Não. Vamos ver. Dá. Pega naquela minha bolsa que tá lá, porque tá minha agenda lá. Tá lá na sala. Você tentou? Deixa eu... Agora tá. Agora tá entrando. Tem muita conexão pra eles. Oi, Celinha. Bem casado, gente. Um dos melhores bem casados que eu já comi na vida. Célia, você tá fazendo, amor? Entregas em casa, não? Bem casado, que delícia. Como é que tá a conexão? Oi, Foley. Tudo bom? Como é que você tá? Elizabeth Andrade, beijo. Jackson. Cadu Bertoli, beijo. Flavinha. Ludinha. Oi, prima. Como é que você tá? Tá todo mundo bem? Tô testando, gente. Vocês me falam. Oi, Pereira. Roseli. Roseli Pereira. Elvis. Beijo. Tudo bom? Como vocês estão, gente? Fernando Paolo. Como você tá? Estéfano, beijo. Amandinha Viola, querida. Tudo bom? Como é que você tá, Amandinha? Saudade. Tudo bem, graças a Deus, gente. Maria Ri, beijo, beijo. Leo, beijo. Quero falar contigo depois. Janaína Viana. Cadê? Graças a Deus, Janaína. Meu esposo foi desentubado agora à tarde. Nossa, que maravilha. Você tá acordando aos poucos. Que bom, que bênção. Graças a Deus. Olha, compadre. Como é que você tá, Leo? Andrade, quero falar com você. Bruno, beijo. Gente, tá bom aí pra vocês? Como é que tá? Marcos, beijo. Cidinha Franco, beijo. Pode chegar na vontade. Vou te chamar aqui. Cadê o Luciano que tava aqui? Só um minutinho. Deixa eu ver se o Luciano tá aqui. Já, já, Virginia Gaia. Já tá todo mundo chegando, viu, gente? Vou chamar já a Virginia Gaia. Vou chamar a Virginia Gaia. Vou chamar a gente começando. Por favor, João. Olá! Baby! Tudo bom? E aí, amiga? E aí? E aí? Tô bem, e você? Em casa? Todo mundo em casa. Thaís Adriane, bem-vinda. Dote, beijo. Dote, quero falar com você. Quero que você venha fazer uma live com a gente. Manda beijo aí pra todo mundo. Oba! E aí, em casa... Manda beijo pra você. Salatiel, beijo. Vou te ligar depois. Me liga também. Pra gente combinar. E a minha conexão tá ruim. Eu tô verificando aqui. Por isso que eu tô testando, viu? Só um minutinho. Enquanto as pessoas estão entrando. É, deixa eu dar uma falhadinha, assim, ó. Parece um redondinho. Peraí que já... Vamos lá. Mercúrio, ajuda a gente, Mercúrio. E olha que não tá retrógrado. Tava essa semana passada, tava complicada, né? Ó, teve um monte de planeta que ficou retrógrado semana passada, né? Nessa semana, seguem retrógrados, né? Juntando a Plutão, que já tava retrógrado, dessa vez a gente tem Saturno, Júpiter e Vênus, que ficaram retrógrados na semana passada. Então, a gente tá com quatro planetas retrógrados. Momento de revisão total, juntando com o Lomingo antes dessa semana. Então, momento de revisar a mesma vida. Tanuxa, Ribeiro, tá certo. Toda hora dá um problema, viu? Alga Pink, dona doméstica. É, vou tentar ver aqui o que que tá. Deixa eu só melhorar aqui. Tchau. Tchau. Ó, mudei. E aí, tão pegando? Tô ficando, né? Acho melhor que vocês acham. Nossa senhora, vai. Mostrar o... Mostrar o tempo lá fora pra ver se melhora, né, gente? Olha como tá o dia aqui. Olha o sol lá. O dia tá lindo, ó. E tá melhor agora? Tá melhor agora? E agora? Tá isso, tá bom? Tá melhor agora? Agora tá bom? Acho que vou ficar parada aqui, então, gente. O pôr do sol tá lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Escreve o pôr do sol enquanto essa live vai ficando... Mostrar o pôr do sol pra vocês, então. Ó. Bem lindo lá, ó. Tá desligada a fonte ali. Mostrar um pouco o pôr do sol pra vocês, então. Então... Dois gatos que surgiram. Meu Deus do céu. Ali. Tá assim, um dia. Pronto. Tô na janela, gente. A Virgínia entrou? Vamos ver. Vamos ver se der algum... Johnny, beijo. Vou chamar a Virgínia agora. Vou entrar aqui. Que pôr do sol maravilhoso, né, Virgínia? Limpar aqui pra vocês. Limpar direitinho. E aí, Virgínia? É o mar lindo. Amei esse pôr do sol. Tá lindo, né? Maravilhoso. Vou lá pra você, ó. E dois gatos que estão aparecendo aqui, menina. Tô com medo, porque a gente tem muito rotevail aqui, né? Ó, olha lá. Ah, meu Deus. Você tem os cachorros, né? Pois é, que tá tudo preso ainda, né? Tá vendo? Olha lá que dó. Os gatinhos, meu Deus do céu. Corre o coração, né? Ó, começou o barulho dos cachorros. Viram. Ah, viram o gato, né? Claro, mas não é pra mim, gente. O gato, né? Ô, pai. Ô, gatinhos, gatinhos, não façam isso, gatinhos. Vamos chegando, meu povo. Vou mandar um beijo pro Roberto Cabelo, que me mandou flores lindas. Fazendo aquela... Ajudando os produtores de Atibaia. Ah, eu vi lindas. Olha, que graça, olha. Olha aqui de aqui, pra divulgar. Olha, a flor é legal. A flor é muito sexual, hein? Bem bacana pra acender aí. Se é que só nossa coisa. Vou mudar aqui. E lá vamos nós. Vamos ver se agora fica na fé aqui. Vamos na fé. Tá tudo bem, todo mundo? Tá travando? Tá travando ainda, Janaína? Pra mim aqui não. Agora, pra mim, parece que foi. É, esses gatos aqui são espertos, gente. Ainda? Não, eu vou ver se alguém quer. O problema é pegar, né? Aqueles sorriscos, são do mato. Não é daqui não. Eles vêm de algum lugar aqui o gatinho. Mas se alguém tá querendo algum gatinho... Estão dizendo que tá ótimo, Virgínia. Então, seja bem-vinda. Por favor, se apresente. Para as pessoas que todo mundo já te conhece. Mas, por favor, tô com a Marcela, minha sobrinha, que tá ajudando a gente. Oi, gente. Bom, Marcela, prazer. Tudo bom? Tudo jóia. Nossa, lindo sol. Maravilhoso nesse bata, né? Segunda-feira. Semana de Laminguante. Fala pra gente, como é que tá a semana? Astrologicamente falando. Olha, semana de Laminguante, Nani. Assim, a gente vai ter a Lua Nova acontecendo lá sexta-feira. Então, assim, é uma semana de muita limpeza, muita faixão, muita revisão. E olha só, uma coisa que também é interessante, né? A gente teve, na semana passada, três planetas que mudaram de direção que ficaram retrógrados. Que também ajuda a gente a rever uma série de coisas. Pega pra mim a minha agenda aí, Atleta. Lutão já tava retrógrado. Aí a gente teve mais três planetas que entraram nessa brincadeira da retrógradação na semana passada. Que foi Saturno, Júster e Vênus. Junto a tudo isso no pico de Laminguante, é realmente o momento de... Sem complicadeira, não é cachorro ou a internet que trava. Vou falar, hein? Vai, Lairacena, por ouvida em si. Organize o que soz esse cachorro. Parece que vai dando tudo errado, menina. Que coisa, ô, ô. É gato que surge, é cachorro que late, é internet que trava. É o Laminguantona, é o Laminguantona, é isso aí. Ai, amiga do céu. Amiga do céu, até passar um pouco isso aqui pra... Pronto. Então, é isso mesmo, ó. Limpar as energias, né? Você tá vendo que os cachorros, os gatos estão vindo, vamos limpar as energias nessa semana. Também, Nery, uma coisa muito da gente fazer revisão, sabe? Porque olha que coisa interessante. Saturno, que fica no retrógrado agora, ele tá voltando. Ele retorna em aquário. Ele vai voltar pra Capricórnio, exatamente naquele ponto, onde lá em março a gente sentiu a vida da gente virar de cabeça pra baixo, né? Então, é uma maneira, uma semana legal da gente ver o que mudou na nossa vida desde então. Desde lá de março. E também, na sexta-feira, com essa lua nova, é uma lua nova super especial também, Nery, que ajuda a gente a se projetar pra coisas novas, pra gente olhar pro futuro. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma lua nova já em Gêneos. A gente vai ter sol e lua juntinho no signo de Gêneos, porque a partir de quarta-feira, dia 20, o sol entra em Gêneos. E aí a gente começa a dar parabéns pros gemelianos, aliás, que for gemeliano que tá aí. Essa semana, a gente tem os últimos taurinos falando aniversário. Só manda um beijo pra Lene, que entrou aqui, nossa amiga Lene Sensitiva. Lene, beijo! Beijo, Lene. Você fica aí, depois você vai entrar aqui pra gente, no final da live aqui comigo. E aí a gente tem, nesse fechamento das coisas aí, a gente tem, na quarta-feira, sol entra em Gêneos, a gente começa a dar parabéns pros gemelianos. Na sexta-feira, lua nova em Gêneos, pede renovação, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela é uma lua nova que pode enganar um pouquinho a gente, pode dar um excesso de coragem e de autoconfiança. O sol e a lua, eles vão estar iluminando uma estrela no céu, que se chama Mirfak. Essa estrela, ela é da constelação de Terzeu, que é um grande herói da mitologia grega. Como ele é um grande herói, ele meio que combate os monstros, ele salva, inclusive, Andrômeda, que é importante também na mitologia grega. Ele ajuda a gente a lidar com o novo, pede pra gente ter força e coragem, mas tem que tomar cuidado com o excesso, tomar cuidado com essa coisa de achar que a gente consegue resolver tudo meio na unha e no braço. É no jeitinho que a gente resolve, é com calma, com paciência, não na força, né? A gente, inclusive, tem que tomar cuidado pra não ser muito, achar que a gente pode ser grande ou maior do que a gente realmente é, né? Então, assim, é uma semana realmente de mudança, de tomar coragem, mas só tem que tomar cuidado porque ela pode dar um pouquinho de autoconfiança demais pra gente. Certo. Padre Fábio Ribeiro, beijo, padre, sua bênção. E quero fazer uma live contigo também, padre. Você sabe que nós somos aqui, nós somos ecléticos, aqui nós respeitamos todas as religiões. Eu sou católica de berço, eu nasci católica e sou espiritualista hoje e eu respeito todo mundo. Todo mundo tá querendo mandar pergunta pra Virgínia. Gente, deixa a Virgínia fazer primeiro o horóscopo da semana. A gente pode ver também dos signos, gente. Vamos falar de repente um pouquinho de vocês. Vamos começar, vamos na ordem dos signos. Vamos na ordem. Um beijo pro Paulo Martins, oficial. Obrigada, Paulo, 93FM. A bande de todo o norte de Minas Gerais tá ligadinho com a gente. Assis Bispo, beijo. Thaís Adriani, Marcos Estética, beijo. Obrigada, pai. Então você faz assim, Vi. A gente faz pra organizar, você faz o horóscopo, todos os signos do zodíaco na sua ordem. Aí depois o povo pode perguntar, esse signo combina com esse signo? Meu signo combina? Tá bom pro meu signo? Melhor, né? Vamos lá, combinado. A gente aqui, ó, várias pessoas deixando aqui. Eu não estou falando. Melhor, vai falar. A Virginia vai fazer o horóscopo da semana, signo por signo. Então fica primeiro antenado no signo. Ela vai fazer como faz comigo sempre, a vida inteira no programa. Ela faz horóscopo pra todo mundo. Olha só, já tem leoninos de monte, virginianos de monte. Virginianos de monte. E lembrando, gente, que a tarde show tá a passar por causa da quarentena, que tá todo mundo sabendo, né? A gente vai ficar dois meses o programa fora do ar, tá? Então é isso. Todo mundo tá perguntando aí. E depois passar essa pandemia, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Sim, é o momento da gente fazer esse momento de virar no mundial, né? Mas a gente vai passar, gente. É uma fase. Vai passar. 2020 é um ano muito previsto aí pelos astrólogos, né? Como um ano realmente de grandes mudanças. A grande mutação que a gente tava falando. Então, assim, pra quem acompanhou previsões, viu que a gente... Adivinha de que era um ano realmente de muitas transformações. Então, vai passar, gente. A gente vai encontrar a solução pra tudo isso. Mas é um período que pede aí pra gente ficar mais em casa, né? Cuidar um pouquinho da gente. Tem essas alterações aí nas coisas. Vamos lá? Bora signo por signo? Bora! Começando pelos arianos, então. Semana pros arianos. Eu acho que assim, os arianos... É a ariana aqui, ó. Olha aí. Desesperado, né? Ariana é desesperada. Você começou, quando falou, ariana já tem uma gritando. Uh, uh. Tá pronto. Os arianos aí. E nessa semana em específico, os arianos estão com a mente super acelerada. Cabeça do ariana tá a mil. Pensando mil coisas, falando mil coisas. Por isso que tem que tomar cuidado pra não deixar o excesso de pensamento se transformar em ansiedade. Tem muitas ideias, tem muitas coisas legais pros arianos fazerem. Mas tem que procurar acalmar a mente. É legal pra praticar meditação. É legal pra cuidar da espiritualidade. É legal pra desacelerar um pouco a mente. Ser produtivo. Então, tá cheio de ideias, tá cheio de coisas. Então, vale a pena realmente estudar. Buscar em novas formas, novos aprendizados. Mas cuidado com os excessos. Outra dica importante pro ariano é pra ele dormir bem. Tá? Procurar equilibrar o sono. Porque tá com a cabeça a mil. É. Não dorme. Pelo amor de Jesus. E nessa semana, inclusive, que tá com a cabeça fervida. Fervilhando, tomar cuidado pra dormir bem. Até porque, por conta de tanta coisa acontecendo na cabeça, pode tá mais ansioso. Perder um pouquinho a concentração. E acabar falando um pouco demais, hein? Então, os arianos também tem que tomar um pouquinho de cuidado com a língua essa semana. É, ariano. Os taurinos, por sua vez, né? Que tão terminando aí de fazer. São os últimos dias de aniversário dos taurinos. Quem é taurino aqui, ó. Tem mais uns diazinhos aí da passagem do sol pelo signo de touro. Depois entra em gêmeos. Pros taurinos, Nani, é uma pegada meio assim. Tem que pensar em prioridades, em valores e em dinheiro. Pros taurinos, semana muito boa de fazer planos financeiros. Cortar gasto, tá? Então, pra todos os taurinos aí. Acho que pra todo mundo tá num corte de despesas. Mas, pro taurino especificamente. É pensar, é eleger prioridades em relação às finanças. E também falando, não só do dinheiro, mas de prioridade. De atenção. Saber direcionar a atenção. Ser seletivo onde coloca a atenção, tá? Fundamental pros taurinos. Já os gêmeos, né? A marca do taurino é a teimosia, né? E você sabe que Vênus, que é regente de touro, tá retrógrado também. Então, é o momento de touro rever uma série de coisas. Né? Então, é rever com critério. E, especialmente pro taurino, não vale nessa coisa de ser muito forte, persistente. Mas não ficar, especialmente no que envolver dinheiro. Desacelera um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, dar um pouquinho de tempo pras coisas. Já os geminianos, que começam a fazer aniversário. Agora, não é? A partir do dia 20, a gente tem o sol entrando no signo de gêmeos. É hora dos geminianos comemorarem. É um novo ciclo mesmo pro geminiano. Parabéns pra todos os geminianos que estão assistindo a gente. Já dá pra comemorar a partir de quarta-feira aí o aniversário. E nesse novo ciclo, é uma fase assim que eles vão rever uma série de coisas. Também precisa, geminiano, ter um pouquinho mais de foco, de prioridade pras coisas. É um ciclo novo que impede revisão numa série de coisas. E no assunto dos relacionamentos, a coisa tá super quente aí pro geminiano. Que, inclusive, pode trazer alguns contatos, algumas pessoas do passado. Relações do passado voltando, ex reaparecendo. Possibilidade, inclusive, de discutir algumas coisinhas dentro de relação. Só cuidado de menina que pode querer discutir demais relacionamento, hein? E a dica fica, e isso serve pra todo mundo, Nani. Vênus tá retrógrado no céu, isso serve pra todos os signos. Muitas pessoas do passado podem reaparecer, mas todas as pessoas que aparecem quando o Vênus tá retrógrado, é aquela coisa assim. Quando reaparece, assim, tem que ser diferente. Não dá pra gente querer fazer a relação igual, sempre foi. E retomar a relação igual aí no período de retroalimentação, que não dá muito certo. Tem gente falando que é a sogra geminiana. Ó, olha aí. Bom momento, então, pra neto. Ver as coisas com a sogra, né? Com cuidado. Pega a letra. Câncer e danos. Sogra é gente boa. Né? Tem que dar parabéns pra sogra. Pra ver que dá presente pra sogra. Os cancerianos, por sua vez, teve um monte de gente aí perguntando. Câncer é o mais romântico do zodíaco, não é? Aí eu não tenho... São os mais sensíveis. Assim, eles têm um cardial de água, né? Então, eles são muito assim... O elemento água, ele tá em movimento em câncer. Então, eles são aquela coisa, assim, muito da doação e da ação voltada pro sentimento, né? Então, eles são o movimento, a sensação, as emoções em movimento. Então, eles têm essa coisa mesmo de troca. Pra eles, tudo é uma troca emocional, né? Então, o canceriano tem isso muito forte. Essa semana, pro canceriano, eu acho que assim, ele tá mais do que nunca suscetível a altos e baixos emocionais. Por isso que precisa também ter a cabeça no lugar, tá? É uma semana muito legal pra trabalhar temas de saúde psíquica, tá? Então, assim, de tá bem, com a cabeça bem. Procurar trabalhar um pouco aquele lado zen. O canceriano tem que, nessa semana, também desacelerar. Procurar manter a cabeça no lugar. Cuidar de saúde psíquica. E evitar também a agitação, os excessos, os altos e baixos emocionais, tá? Essa semana aí precisa dar uma equilibrada nisso. E até refletir. Uma semana também bem reflexiva pro canceriano, tá? Eu gosto disso. Leoninas, falando dos leoninos, que também, né? As leoninas chegando aqui. Tinha um monte de gente perguntando de leão. Tinha bastante leonino aí mesmo. Os vaidosos. E a Moira? Como é que tá a Moira, gente? Leonina fofa. Nossa, não para. Tá ali. Reclama de tudo. Com outra leonina, que é minha sobrinha, filha da Marcela, minha sobrinha neta. Leonina também. Não aguenta mais. Tá querendo ver gente. Tá com saudade da escola. Reclama de uma coisa, reclama de outra. Leonino reclamou, hein? Você sabe que os leoninos, nessa semana especificamente, você falou com vontade de ver gente? Essa semana com os leoninos tá muito assim, né? Vontade de ver gente, vontade de se comunicar, vontade de estar com amigos. Lembrava que assim, né? A gente tá em distanciamento social, mas não precisa ser distanciamento das pessoas. Distanciamento físico, né? Então, é uma semana que favorece aí pro leonino, vamos rever as pessoas, vamos mandar mensagem, tá com saudade, fala, se comunica, mostra que ele vai sentir muito mesmo, assim, falta dessa coisa, da companhia, das amizades, das pessoas. Então, assim, pra... Né? Mais claro. Pros leoninos, então, é esse momento de buscar um pouco mais, de estar em companhia, ainda que virtual nesse momento, e de até, assim, estar com pessoas que dêem ideias, que possam circular um pouco as ideias, pra ele sair um pouco dessa coisa, ele pode estar com essa sensação. Você falou que os leoninos estão reclamando de marasmo, essa semana tá um pouquinho assim mesmo. O leonino querendo ver gente. Agora, o melhor signo do Zodíaco, Alphio, Alphio Leança, beijo, Alphio, quero que você faça uma live comigo da sua casa, ensinando a fazer uma massa, uma pasta bem legal, hein? Vou te ligar depois. Nossa, delícia, as comidas do Alphio, saudades. Eu tô aqui no café com leite, servido, gente? Alguém tá servido aí? Coisa fofa essa camé, gente, também. É, já na tarde, meu agora é café com leite. Coisa boa. E falando dos virginianos, né, Nani? Chegou aí você, virginiana. Como virgem, agora. Olha, virgem tá numa semana que assim, olhando pro trabalho, pra carreira, pras coisas, pros planos de longo prazo, pensando e repensando muitas coisas. É uma semana, inclusive, que pra todos os virginianos, pensando que assim, né, Mercúrio, ele, nessa semana, ele vai dar as mãozinhas ali pra ver nos que tá retrógrado em gêneros. Isso vai fazer o virginiano ver e rever todas as parcerias, os acordos, os parceiros no campo profissional e na carreira. Meio que perceber aquelas pessoas que caminham com você e com todos os virginianos, caminham no longo prazo, que tão sempre parceiro, que tão sempre do lado. É uma boa semana, inclusive, pra fazer acordos e parcerias e contatos com pessoas influentes, com líderes, com chefe. É uma semana meio assim, que exige também uma certa diplomacia. Só tem que tomar cuidado, virginiano, que quiser resolver ou lidar com essas questões e tomar soluções, né, tomar medidas muito definitivas sobre relacionamento. Cuidado, especialmente com relacionamento com pessoas de poder, pessoas influentes. Tá certo, tomarei todos os cuidados do mundo. Nessa semana... Mas tá bom, gente, eu não vou dizer pra vocês. Tá bom, virgem, hein? Eu gostei muito do meu signo até agora, hein? Vou mandar um beijo pro Douglas Souza, que tá aqui. Deixa eu mandar uns beijinhos. Dini Flo, beijo. Neide Matias, beijo. Miriam Pires, beijo. Depois que a Virgínia terminar, ela vai responder algumas perguntas de vocês. A Virgínia também é taróloga. Se ela tiver com o tarô dela ali, a gente já cata o tarô dela um minuto pra responder umas 10 perguntinhas. Sandra, cata o dito, peva. Beijo pra você. Quem mais? Todo mundo tá te mandando beijo. Vitor Sensei, a Saga dos Virginianos. Neide Matias. Pronto, deixa a Virgínia terminar. O tarô, o baralho cigano. O baralho cigano tá aqui do lado. O tarô tá na mesa do estrangeiro. Pode ser o baralho cigano. Pode ser o baralho cigano. Vamos desses. Librianos. Falando dos librianos. Os librianos nessa semana estão numa pegada de aprendizado. Do saber ouvir. Aliás, o libriano saiba ouvir essa semana. Aprender com os outros. Ouvir a melhor remédio nessa semana. É um momento, inclusive, de aprendizado. O libriano que estiver estudando, que for estudando, que estiver estudando nessa semana, tá muito legal, assim, de rever aqueles conteúdos que podem ter ficado lá pra trás. Aqueles conteúdos que não estão muito claros. Essa semana ajuda muito a rever esses assuntos. A aprofundar em alguns temas que pudessem estar ali não muito bem assimilados. Então, essa semana ajuda muito pra isso. E pede pro libriano ter fé também, né? Assim, Vênus tá retrógrada. É regente do signo de Libra. E pede aí, ajuda muito. A libriano tá num momento de muita revisão de valores. Então, aproveitar essa semana aí pra repensar várias coisas. Mas com otimismo e com fé, tá? Até essas coisas da fé tá muito forte aí pro libriano. Pra todo mundo, né? Tem que estar com a fé esses dias mais do que nunca, né? Gente, só lembrando vocês que aqui a pouquinho, tá? Depois, Virginia fica comigo. Você vai fazer alguma coisa, amiga? Depois? Porque aí a dona doméstica vai entrar e dar umas dicas pra nossas amigas em casa, né? Pra poder arrumar. Ela arrasa nas dicas, né? Nem sei quais são as dicas que eu deixei por ela decidir. Agora. E aí depois a Virginia continua com a gente também, entendeu? Mas vamos lá, Vê. E tamo mandando beijo aqui. Neide Matias. Gosto da Nani, porque ela manda beijo pra todo mundo. Manda o mesmo. Sinto todos beijados. Gizzo, beijo. Dini e Flor. Janaína Viana. Beijo. Não esquece, Marcelinha, de anotar aí. Pode seguir a Marcela, minha sobrinha, gente. Marcela Venâncio. Não insta, Marcela? É. Marcela Venâncio, é. Marcela com dois L's. Marcela com dois L's. Ela tá anotando as perguntas pra você, Virginia. Por isso que a gente tá mandando a Marcelinha. Que é pra ela anotar pra você. Deixa eu ver. Douglas, já falei. O Márcio Justino. O Márcio Justino. A Marcelinha tá anotando aqui. Sueli, beijo. Janaína. O Vitor, beijo. Silvana. Márcio Justino. Pronto. Vai, Virginia. Vamos lá pros escorpianos. Meus irmãos de signo. À vez dos escorpianos. Super intensos. Essa semana pra escorpião. O céu tá super sexy. Tá favorecendo realmente sedução. Favorecendo os relacionamentos. Pode trazer até algumas pessoas ali do passado pro escorpiano também ter que resolver situações. Aliás, pro escorpiano que quiser resolver problema de relacionamento. Essa semana tá ajudando. Não só relacionamento afetivo. Mas até assim, parceiros do escorpiano que ele tem investimento junto. Que tem sócio. Do escorpiano que tem sócio, por exemplo. É uma semana boa pra passar alguns temas a limpo. Pra resolver coisas que ficaram em aberto. Sobre gestão financeira. Sobre o que compartilha com o outro. Sobre intimidade. E no campo dos afetos mesmo. No campo dos relacionamentos afetivos. É uma semana muito legal pra se reinventar. Pra até dar uma esquentada em relações que estão um pouco mornas. Então, escorpiano. Vamos que vamos. Que a gente gosta da coisa. Tem que dar aquela jetada nessa semana. E pros sagitarianos. Falando de sagitário. Sagitário é muito amigo, né? Sagitário. Muito otimista, né? O astral do sagitariano é muito legal. Eles estão sempre com aquela coisa muito otimista. Muito amigo. Muito expansivo. Eu gosto sim. Nessa semana. E relacionamento também é um tema que pega forte pros sagitarianos. Eu acho que é o momento, inclusive, que o sagitariano vai estar louco pra TDR discutir relação. Eu diria que... Tá super pra TDR. Eu diria pro sagitariano. Vale a pena a TDR se for pra resolver mesmo. Resolver alguma coisa, pelo amor de Deus. Uma quarentena aqui, né? Uma pandemia de TDR. Complicado, hein? Não dá pra... Tá falando é ela. Né? Semana boa pra resolver questões dos relacionamentos. Pra conversar sobre relacionamento. Pra discutir relação. Mas tem que resolver. Se for pra ficar naquele show e não morre. Ficar voltando e rememorando coisas que não vai a pena. Esquece. Tá? Depois temos os capricornianos também. Que também estão numa semana. Que precisam organizar a rotina. Assunto de dia a dia. Capricorniano. Semana é pra ser produtivo. Mas tem que saber fazer as coisas com produtividade. Com eficiência. Mas tem que também curtir um pouquinho, tá? Se der um pouquinho de prazer pras coisas. Saiba curtir e se organizar. Bom pro capricorniano também que quiser rever, ajudar alguma coisa. Até pra assim, pra se sentir mais bonito. Mexer na autoestima. Algum tratamento, alguma coisa de beleza. Tá legal pro... Nada novo. Não é pra fazer alguma grande inovação. Porque quando vemos a retrógrima, não é legal a gente fazer nenhum procedimento muito radical. É coisa caseira que a gente consegue fazer. Tem pilha em caseiro. Tanta coisa que a gente pode fazer, né? Hidratação. Hidratação. Cuidar da beleza. Cuidar das capricornianas e capricornianos. Semana muito boa pra isso. Cuidar da alimentação também. Dar aquela geral também na rotina pra ser produtivo. Tá? Ó, vou mandar um beijo aqui, ó. Tão pedindo pra mandar um beijo pra Gabi, que tá assistindo a live. Ela é aquariana. A filha da Neide Matisse. Então, beijo. Calma na alma. A Miriam Pires tá falando. O Alê beijo. Tão mandando beijo. Tão mandando beijo pra você. Pera aí, Virgínia. Siskar também é muito organizada. A Caterina mandou. Pronto. Por sua vez, os aquarianos agora. Falando dos aquarianos. Os aquarianos também. Olha, não pegue tão pesado, aquariano. Aquariano tá levando tudo muito a sério. Tudo muito forte essa semana. Relaxa um pouquinho. Se dê um pouco de prazer. Curta um pouco as coisas, tá? O recado pro aquariano é que, assim, mantenha um bom humor. Tenta ser você. Pega a leve. Inclusive, pede pro aquariano encontrar prazer em pequenas coisas do dia a dia. Se dá alguns presentinhos básicos. Não precisa ser nada grandioso. Mas se dá alguns presentes. Fazer alguma coisa que gosta. Né? Isso é uma coisa bem legal. E outro também, os aquarianos também vão sentir forte essa coisa de paqueras que podem voltar. Gente que pode reaparecer, tá? Então, vamos ali pensar que se aparecer ex, tem que fazer a coisa ser leve, ser legal e ser diferente. Loirinha Azul, beijo. Ofélia Mingorance, beijo. Deus te abençoe também. Mulher Feijoada, querida. Beijo. Boa tarde pra você também. E Anderson, 22 de março. Qual o signo dele que tá perguntando? 22 de março. É Ares. Ariano. Fernanda Gazalho, sou virginiana. Vai ver. Fechando com os piscianos, né? Acessíveis. Muito sensível. Piscianos. Essa semana, semana de ter cuidado com assuntos de família. Estar com família. Estar com gente próxima de família. E cuidar de assuntos da casa, tá? Tenta concentrar, fazer pequenas mudanças dentro de casa. Se você tiver sentido, já que a gente tá muito em casa esses tempos, né? Tiver se sentindo ali, meio de saco cheio, meio enfaixado das coisas de casa. Muda os móveis de lugar. Deu uma cara, uma pequena arrumadinha na casa. Em relação aos temas de família, pede pro pisciano buscar ser diplomático, buscar harmonia e não falar demais também, tá, pisciano? Tenta ser ali menos demais nos assuntos de família nessa semana. Aquela coisa de colocar, tentar harmonizar e ser diplomático. E só falar quando tiver realmente espaço, tiver confortável pra isso. Miriam Pires tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Miriam. Parabéns. Parabéns, Karina. Parabéns. Parabéns hoje, felicidade sempre. O Manolo dance. Obrigada, querido. O Manolo baila como ninguém. Aquele da nossa, os especiais ciganos. Que baila muito. Maravilhoso. É, casal maravilhoso. Ô, Virgínia, nós vamos vener assim, então, amiga. Eu vou esperar um pouco. As pessoas vão mandando as perguntas enquanto isso. Agora a dona Doméstica entra com as dicas. Tá bom. E aí a Marcela vai anotar aqui tudo direitinho. Então, quem quiser fazer uma pergunta, a Virgínia vai atender no Baralho Cigano, né? Pode ser o Baralho Cigano também. Pode ser o Baralho Cigano. É, mas a gente quer segurar pra eles mandarem agora as perguntas. A dona Doméstica volta pra Virgínia pra responder perguntas. Você aproveita esse momento, faz a pergunta. Aí é o nome completo, data de nascimento, né? E uma pergunta bem objetiva, com o Baralho Cigano. Bem objetiva. Bem objetiva. Bem objetiva a pergunta. Que aí eu vou chamar a dona Doméstica agora. E volto pra Virgínia, viu? Pra responder perguntas. Que aí vocês que estão em casa... Eu fico aqui estranho, gostei, então. Fico aqui estranho. E a Biba vai agora pegar... Presta atenção nas dicas aí. Que você sabe o que é a Lu, a dona Doméstica, a Zahara. Adoro, adoro. Ela é maravilhosa, gente. Ela ensina tudo, 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 tudo. Tudo que você pensa é um pouco mais. Ah, e pensar de coisa em casa, né? A gente tá em casa, tem que aproveitar mesmo, né? A gente tá falando. Ela ensina tudo. Ela ensina limpar os fios. Ela ensina limpar o chão. Ela tira mancha de vidro. Todas as coisas ela vai ensinar pra gente agora. Virgínia, então você fica aí amada. Tome um cafezinho também, uma água. Presta atenção nas dicas da Luda, dona Doméstica. Mas eu volto com você respondendo com o Baralho Cigano. Tá bom, gente? Combinado. Vamos mandar pergunta pra Marcela aqui. Já pode mandar até no Insta da Marcela aqui. É o Marcela Venâncio. Marcela com dois L's. Marcela V. Venâncio. Marcela com dois L's. Pode mandar que ela vai já anotando aqui. E agora já vou chamar dona Domésticas. Um beijo, Vi. Fica aí, eu já te chamo. Tá bom. Pega uma água aí. Vou tirar a Virgínia aí, Flávia. O Instagram deveria começar a aprender a fazer... Pra gente fazer a live de três, né, gente? André Pontes. Depois nós vamos combinar o dia que você vai fazer comigo, hein? Vou chamar a Luciane agora, dona Doméstica. Cadê a maravilhosa, Lu? Aqui. Tá aqui já. Vamos começar. Pode mandar as perguntas pra Marcela. Oi, 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 oi. Te amo. Tudo bem, gata? Tudo, miga. Te amo. Eu também te amo. Agora é hora da... Eu vi esse pôr do sol lindo, realmente... Sem comida. Miga, eu vou pegar uma outra internet. Porque eu tô com... Nós somos com duas, né, Marcos? Duas internets aqui. Não tá pegando. Parece uma coisa. Olha, eu tô sentada. Você sabe que pra fazer live, o melhor é usar o 4G. Ele não fica falhando. Agora você falou. Quando você falou, eu coloquei no 4G. Pulou pro 3G. Foi pro 4G. Foi pro 5G do computador. Nada. Da internet, nada pegava. Bom, lançou até o 7G. Não foi. Miga, nem 7, nem 10G tá pegando. Tem que... Você vai dar dica agora de como pegar, então, alguns Gs. Porque o negócio é complicado. O negócio é complicado, Nani. E aí, Nani, o que você quer saber de bom, Nani? Nessa pandemia aí que a gente tá vivendo. Não, amiga, você vai ordenar isso aí. Você vai ir acima lá pra aprender, Marcelo. Avisar acima que ela... Vou colocar todo mundo assistindo aqui pra pegar suas dicas. Isso. O que você quer saber de bom, Nani? Quero saber o que pode todo mundo que tá em casa agora aprender. Ah, ela é maravilhosa, Thaís. Avisa sua mãe, todo mundo aí. Thaís, beijo. Minha linda, obrigada pelo seu carinho. Eu já vou mandando perguntas aqui pra Lu agora. As dicas de casa. Por exemplo, limpar... Eu quero que você coordenou o que você vai falar. É, vamos falar dessa pandemia que a gente tá, né, Nani? É. Vamos falar da entrada da nossa casa. Que a gente tem que tirar esses capachos da entrada. E esses tapetes que tem pessoas que tem no hall social. Então, nós temos que eliminar isso no momento. Porque é um acúmulo de bactéria muito grande. E o que tem que eliminar, amiga? Capacho, tapete que a gente coloca no hall social de entrada. Nós temos que eliminar, por enquanto, nessa pandemia que a gente tá vivendo. Porque o tapete, ele é um grande acumulador de bactéria na entrada. E o que nós vamos colocar no lugar? Um pano molhado, bem torcido, com água sanitária. Quem tiver madeira no hall de entrada, porcelanato, pisos que mancham e água sanitária queima. Colocar um tapetinho mais grosso. Tipo aqueles tapetes de piso de banheiro. Sim. Sabe que é atualhado? E aí coloca o pano de chão em cima, torcido com água sanitária pura. Tá? Qual é? Dois litros? Você coloca um litro de água? Não, não, você molha o pano mesmo e joga água sanitária pura no pano, torce bem e deixa na entradinha ali. Tá. Tá? Porque tem pessoas, Nani, que nem eu moro em apartamento, então eu chego aqui no meu hall, todo mundo tira o sapato pra entrar. Ok. Agora tem pessoas que a casa é distante, até você chegar na porta de entrada, né? Você tem que entrar pelo portão, passa pela garagem. Tem uns que entram pela porta da cozinha, a porta da sala. Então a pessoa tem um trajeto até aí. E ela não pode carregar aquele sapato arrastando em todo o local da casa dela pra depois ela entrar. Então o certo é a gente ter esse pano, por enquanto, na entrada de casa. Que nem você aí, você tá num sítio. Então você sai aí fora, você volta. Então o paninho é legal pra esfregar o sapatinho, o chinelinho pra entrar. Eu fiz um que você me ensinou também, um borrifador também com álcool, 70. Eu já coloco o borrifador perto da janela, na entrada, nas portas, já borrifam o sapato. É muito bom também. E traz uma economia grande, né? Porque o lisoforme tá muito caro, né? O lisoforme tá quase 25 reais uma lata. Ah, amiga, eu tô fora dessa realidade. Eu tô aqui isolada, então nem sei mais de mercado. Além de mais gestão. Você tá totalmente por fora de preço. Tô, amiga. E se deixar o sapato do lado de fora? É mesmo se deixar o sapato do lado de fora? Então aí você deixa o sapato do lado de fora. Aí no dia seguinte, você tem que higienizar todos os solados, né? Antes de você guardar no seu armário. Então aqui higieniza todos os solados dos sapatos que ficaram. A gente coloca no sol e depois eles são guardados. Então nessa pandemia a gente tem que tomar alguns cuidados, entendeu? Antes nós não tínhamos... É, antes a gente não tinha o problema da pandemia, da Covid. Então você tinha o sapato ali fora. Depois você só limpava e guardava. Maravilha. Agora não. A gente tá com o problema dessa bactéria. Que a gente não sabe se vem no sapato. Enfim. Então a gente tem que tomar esses cuidados pra depois guardar esse sapato. Certo, amiga. Máscara também, Nani. O pessoal tem bastante dúvida, né? Porque as máscaras hoje em dia tá muito estilosa. Tem gente com máscara bordada, máscara combinando com roupa. E aí não dá pra gente colocar as máscaras dentro da água sanitária, porque a gente vai estragar todas. Então é lavar mesmo com detergente, com sabão, com sabonete que você vai tomar banho, já tira, já lava. É sabão. Sabão tem... A gente se livra do vírus. É bom deixar um pouco de molho na água quente, Lu? Não precisa. Não precisa. É lavar bem lavadinha mesmo, com sabão, enxaguar bem e deixar secando. Quanto tempo você acha bacana ter essa máscara? A máscara, Nani, se a gente vamos supor que nós estivéssemos juntos em algum local distante, mas nós estivéssemos falando, tratando de algo. E a gente está falando muito, essa máscara tem que ter a durabilidade de duas horas, nós temos que trocar. Porque a nossa própria saliva, se a gente acaba expelindo as partículas, o que acontece? Nós mesmos acabamos nos contaminando, entendeu? Então em duas em duas horas tem que trocar. Agora, por exemplo, tem alguns lugares que eu estou tendo que trabalhar, então eu vou com a máscara e eu volto com outra máscara. Eu não uso a mesma. Entendeu? Eu vou com uma e retorno com outra. Certo. As filhas de Oxalá, beijo. Obrigada para que as pessoas começaram a me seguir. Meu beijo carinhoso, meu axé para todos vocês. Filhas de Oxalá, até porque é questão de higiene, Lu. Mas agora é questão de precaução. É, precaução. A gente tem que tomar muito cuidado. E principalmente assim, né, Nani? Outro dia eu fiz uma live com uma outra pessoa e eu falo, nem todo mundo tem dinheiro para ficar gastando com muito produto, com muita coisa. E aí a televisão mostra isso, a propaganda, internet. Aí deixa as pessoas alucinadas, né? Então eu falo, gente, compra o detergente. Eu gosto de coco em particular, tá, Nani? Eu acho que até mais sabão ele faz. Cara, você limpa a casa inteira com o sabão dele. E o sabão, ele já é até propício para a gente lavar nossas mãos, né? Então ele é ótimo também para limpar a casa nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então ele é essencial, porque não dá. Por exemplo, tem gente que pode comprar um lisoforme líquido. Ok, a gente vai passar ele puro na casa, ele mata até a bactéria HN1, mas é caro, não é uma coisa barata. E além de não ser barato, Nani, está faltando em vários mercados. Para você ter ideia, esgotou. De tanto que o pessoal comprou. Ó, a Neide está perguntando para você aqui, quando chegar, você chega do mercado, tem que higienizar tudo? É, um detalhe, vamos iniciar o mercado. Nós não temos aquelas sacolas estilosas retornáveis que a gente comprou? Eu tenho várias. Nessa pandemia, agora é bom a gente não fazer uso delas. Tá? Nós vamos no mercado, a gente vai utilizar a sacolinha do mercado, chegando, que nem o que eu faço aqui na minha casa? A gente já retira tudo na lavanderia, já joga todas as sacolas fora, não fica mais uma sacola dentro da minha casa, e aí a gente higieniza tudo, Nani, tudo. É saco de arroz, feijão, é óleo, vinagre, é tudo, tudo. É tudo lavado com sabão. Não tem como a gente armazenar essas coisas dentro de casa, porque você não sabe quem colocou a mão lá no supermercado. De repente, eu estou contaminada, fiquei olhando o feijão, aí fiquei em dúvida, voltei ele. Vem você e compra o feijão. E leva pra tua casa. A Thais é dentro perguntando que a máscara dela é de pano. Como é que faz? As minhas também, é tudo de paninho, eu lavo tudo. todas as minhas são de pano. É tudo pano, amiga. Estou te perguntando aqui, a Miriam Pires, os animais de estimação, Lu, quais as dicas, o que faz, então, com os animais... Então, o pessoal fala que agora não é uma boa hora pra gente ficar passeando com os bichinhos na rua, porque a patinha deles pode trazer o COVID pra dentro de casa. Maicon Gomes, beijo, amor. Então, assim, e se sair com eles, Nani, vai ter que comprar aqueles lencinhos antissépticos que tem na farmácia pra limpar a patinha deles ao entrar. Eu prefiro pecar por não tirar nesse momento, sabe? Prefiro. Ficar em casa, né? Eu acho. Tá, Marcela lá... Lá em cima, agora. Ó, a Marcela vai fazer alguma pergunta aqui. Não, era essa mesma do cachorro que ela tava querendo saber o que fazia com os pets quando chegava de fora e também a do supermercado que também queria saber como fazer pra higienizar. É, tem que lavar tudo e aí depois a gente seca e a gente passa até álcool 70 em algumas embalagens, tudo. Agora, cenoura, batata, cebola, tudo tem que ser lavado antes de guardar. Os legumes também, amiga? Tudo, porque você não sabe quem colocou a mão no mercado. É muito interessante isso, Nani, porque o toque, né, das coisas, tem locais que eu vou, eu vou de luva. Não tem jeito, eu comprei uma caixa de luva. Eu não sei quem apertou o elevador de um prédio que eu vou, a gente não sabe quem relou ali. Você acha, então, quando você vai entrar no elevador, quando você vai, né, mesmo nos prédios mesmo. Então, perguntando aqui, a Nanda Nóbrega, que tem bichinho que só consegue fazer as necessidades na rua, o que pode fazer, então? Então, aí ela vai ter que voltar e fazer essa higienização com esses lenços antissépticos que vende na farmácia, ou até ela pode comprar aquele lencinho que limpa bumbum de nenê. Esse faz o mesmo. Ela pode comprar o pacotinho pra limpar a patinha deles. A Junaína Viana é uma amiga nossa daqui, da live. O marido dela tá com covid e ela falou assim, eu ainda não lavei as roupas que vieram do hospital do meu esposo. Deve ter uns 10 dias que estão no saco plástico. Eu ainda estou com medo de colocar na máquina pra lavar. Você acha que com esse tempo o vírus já morreu? Não, isso daí não tem problema, Nani. Nani, eu fiz uma live com o doutor Bactéria e, na verdade, até as pessoas falam assim, pode misturar roupa, tudo, a partir do momento que você colocou na máquina e você colocou o sabão, Nani. O segredo é o sabão. E lavou tudo, Nani. Ela pode ficar super tranquila com isso. Entendeu? A máquina de lavar dela não vai ficar contaminada. Tanto que qual que é a precaução que nós estamos tendo que ter? Não é lavar a mão com sabão quando você vem da rua? Então, o sabão é o segredo de tudo. Mas assim, pra ela ficar mais segura, coloca uma máscara, põe uma máscara, coloca uma máscara, coloca uma luvinha, pega as roupas brancas que pode, coloca com alvejante, com sanitária, as outras que pode colocar na máquina, coloca o sabão, já bate, ela fica o tempo todo protegida. Exatamente. Aí ela fica mais tranquila com tudo isso. Eu acho. Coloca mais... O Maicon Gomes tá falando aqui que a Nani é tão neurótica, tá cheia de lentes umedecidos. Tô mesmo, ó. Olha, gente, eu sou totalmente assim. Ó. Ó. Esse gigante. Ó. Tá tudo aqui. Isso fica numa sacola? Eu tô parecendo aqueles que andam com a sacolinha? Na roça. Ô, Nani, você nem tá parecendo a miga da dona doméstica, Nani. Miga do céu. Olha aqui, ó. Lançamento novo da Davene. Eu vi, Chiquérrim, esse álcool. Olha, fala pra Davene que eu também quero uns álcools, tá? Mandaram pra mim ontem, ó. Elimina 99,9% das bactérias, 70%. Só que com aqui, ó, eu achei interessante, Lu, porque ele tem ingrediente hidratante, então não é aquele álcool. Ele é 70, mas não receita tanta água. o álcool deles é diferenciado igual aquela Giovana Baby. Fica passando esse outro álcool. No início, a minha pele, ela escamou inteira, inteira. De tanto álcool. O meu tá aqui, ó. Tudo áspero, ó. Entendeu? E, na verdade, assim, outro ponto importante dentro da nossa casa, nós não precisamos ficar fazendo uso de álcool gel na mão. Nós temos que lavar a mão é com sabão, com sabonete. Enfim, nós não precisamos ficar toda hora no desespero do álcool. Ó, a Isa Rico tá falando que ela tá com medo, com receio de mandar lavar a dredom na lavanderia. É, aí não dá pra, né, Nani? É assim, eu tô usando o normal. Mandei tapetes pra lavanderia. Não dá pra... Tem coisa assim que nem a hora que o tapete chegar. Ele chega todo embalado num saco. Ela pode já remover isso daí. Até na lavanderia sai com o edredom. É colocar a lua. Tá todo mundo neurótico. Porque assim, olha, saiu ontem um videozinho, Lu, por isso que tá assustando as pessoas. Um videozinho dessas pessoas de entrega, né? A pessoa dentro do elevador, então foi filmada no elevador fazendo a entrega, delivery, né? Entregando. Só que ele tava tossindo, espirrando. Eu vi esse vídeo. Aí que o povo entrou em neura. Entendeu? Eu vi esse vídeo. E você sabe que eu vou te falar uma pior. Eu estava vindo hoje, eu tava ali perto do Cidade Jardim, um motoqueiro subindo ali pela rua de trás. Ele tava até com uma... várias sacolas de uma loja bem famosa. Nani, ele parou na rua, na calçada, ele desceu todas as sacolas no chão, ele atendeu o telefone, ele guardou o telefone e pegou todas aquelas sacolas do chão e encaixou na moto. E aí? E aí? Você vai receber isso na tua casa. Pois é. Então, assim, é muito cuidado que a gente tem que ter. Não é todo mundo que é cuidadoso, Nani. Você acha que não tem que também dar uma borrifada? Às vezes pega isso assim e dá uma borrifada com álcool, já não é mesmo. Aqui na porta da minha casa, deixa eu pegar um pra te mostrar. Peraí. Vai pegando. Enquanto vocês estão aí, pode ir mandando as perguntas. Ó, a Tânia não. Eu comprei esse aqui, ó, de espirrar. Ó. Tá vendo? Então, vamos supor, se a gente pede alguma coisa fora de casa, uma pizza, enfim, já antes de entrar, eu espirro tudo na caixa, tudo por fora. Mas eu não tenho, amiga. Eu não entro sem espirrar. Esse eu não tenho, não. Ah, Nani, para que você tá armada aí, né? Pelo amor de Deus. Não, mas esse aí, não. Esse eu não conheço mesmo, não, amiga. É, esse álcool aqui é novo que saiu. Ah, e você pode até espirrar a roupa. É. E não mancha. Superfície, ó, que ela usa. Serve também esse desinfetante para superfície que ela usa? Ótimo, esse daí é maravilhoso. É esse que eu tô falando pra você, que tá super caro agora e tá raro nos mercados. A gente não vai comprando. Uma deles fazer parceria com a gente que pra mandar... É, então. A Lisoform nem se habilita, Nani. Eu sou amigável. Essa é outra propaganda de detergente de coco, de Lisoform. É, amiga, eu também aqui, ó. Marcela, tem até uma pergunta pra você aqui, ó. Não, é porque estavam falando aqui, ah, se eu ganhasse, se eu ganhasse, eu também usava. Mas, gente, pelo amor de Deus, detergente, álcool em gel é coisa barata. É. Detergente de lavar louça mesmo, você lavar louça. Mas você sabe, Marcela, que eu vou falar uma coisa pra você, Nani. Sabe qual que tá o problema? Tem muitas pessoas que vendem álcool nos lugares e tem muito álcool batizado do que a gente chama. Aquilo não é álcool 70 nem aqui nem na esquina. Ó, Merchan, mas, ó, tá vendendo online, entrega, não é... Não, mas, Marcela, Marcela, nós estamos falando, nós estamos falando de uma empresa idônea de marca, entendeu? Então, as pessoas têm que tomar cuidado que vai nessas casas de produto, de limpeza, e eles vendem em qualquer tipo de galão, é tudo batizado. aquilo não é álcool 70. Ele tem diferença, porque eu tenho alguns e é aguado. É aguado. A gente pegou, comprou no início aquele desespero em busca de álcool, aquele preço lá no céu, tem uns que deixavam da mão da gente escorregadia. É, então, não é álcool 70 aquilo. É, as meninas estão falando aqui, a Mais Flower falou assim, compra aquele borrificador de água pras plantas e coloca álcool 70 pra borrifar na sacola. Então, Nani, mas que sacola que ela tá falando? Supermercado quando chega. Ah, então, mas eu já arranco tudo, eu já jogo tudo fora. Eu já nem entro com elas. Eu nem entro com elas. A Silvana tá falando que ela já coloca tudo na água sanitária, ela retira as compras e joga tudo na água sanitária, as que puderem, né, claro. Sim, não é tudo que você pode colocar, né? Pois é, peraí que eu tô mas essa pandemia tá enlouquecendo as pessoas. Pois é, também tem que segurar um pouco, senão a nossa cabeça vai surtar. É, não dá, a gente tem que ficar mais tranquila, é, é, sabe, ter calma com as coisas, porque senão, Nani, a gente entra num pânico e a gente não pode entrar em pânico, entendeu? Eu acho que é que nem eu falo, o básico do básico, Nani, o sabão é muito importante. Então, é que nem tua sobrinha falou, o sabonete é barato, né? Então, o sabonete é uma coisa que a gente tem que lavar bem as mãos. Esse sim, eu tenho que fazer uso várias vezes por dia dentro da minha casa. Eu não preciso do álcool gel dentro de casa. Sim, a Gise de Marque falou, gente, agora eu entendi porque os moradores do meu prédio tiraram os tapetes das portas, vou tirar o meu agora. É, porque ele é o maior proliferador de bactéria que tem na entrada de casa. Então, tem que remover isso urgente. A Elane Cristina, Bital, está perguntando, pode borrifar com água sanitária, Lu? O que que ela quer que borrifa, Nani? Não sei, ela só falou, posso borrifar com água sanitária? Tem que colocar o pano que eu falei, bem torcido com água sanitária. E depende do piso da entrada, a gente não pode colocar esse pano molhado direto no piso, senão depois o povo vai falar que eu manchei o piso. Então, tem que ter uma base embaixo, ou uns dois panos secos e esse com água sanitária em cima, para a pessoa poder limpar o pé para entrar. A Lizete lembra o make-up, beijo ali, falou, eu levo um frasquinho pequeno de spray de álcool, espirro em tudo que eu toco e onde eu vou, álcool 70 já, borrifo no mercado e em casa. É, mas na verdade o bom mesmo se a gente vai no mercado, Nani, é estar com uma luvinha na mão, isso é muito bom. É um hábito que a gente tem que criar porque a luvinha você pode tocar em tudo, você não sabe quem mexeu na batata antes que você está colocando na mão, na cebola, enfim, no molho. Se você não tem luva, gente, se não tem luva, eu vou dar uma dica, viu? Pega a sacola do supermercado mesmo, enrola na mão e pega as coisas com a sacola de plástico lá do mercado mesmo. Exatamente. O saquinho da verdura, né, Nani, que é zerado e acabou. Já fica uma dica. Ó, a Neide Matias, ela perguntou se pode passar um pano com detergente neutro no pacote de arroz e feijão. Pode, pode passar. O pano com sabão ela pode passar em todos esses alimentos lá, tá tudo. É que a lata é mais fácil, já lava tudo e acabou. Depois enxuga e guarda. É a melhor coisa. É, o povo falando pra não entrar em depressão e pânico aqui, a Miriam Pires, que a gente deve manter o coração e a mente em frequência vibracional positiva. Com certeza. Eu vou até falar pra vocês, vou aproveitar aqui que eu tô contigo e vou falar das minhas lives, que agora eu tô fazendo a live aqui, ó. A Elayne Eurives, maravilhosa, física quântica, né, vai, ó, tá quarta-feira comigo, Elayne Eurives e a Márcia Fernandes vão estar na quarta-feira comigo, as duas. Amanhã, o Edu Escafone, deixa eu ver aqui, tô assim agora, amiga. Edu Escafone, paranormal, né, e o André Rezende, o André, nosso amigo, vai estar amanhã dando dicas poderosas, tanto de alimento, né, rico em aumentar a imunidade, chás, xaropes caseiros, né, que é uma naturopata desse país, vai estar comigo amanhã. Então, ó, tô só lembrando pra vocês aqui, ó, em quarta-feira tem essas maravilhosas aqui, outra pergunta aqui. Mais perguntas pra você, Lu, e você começa a dar mais dicas aí também. Ó, Silvana Costa, ela falou, mora em casa e temos capacho, posso colocar o pano úmido com água e água sanitária em cima? Não, tem que remover o capacho, entendeu? O problema é o capacho, pelo do capacho, pelo do tapete, é isso que não dá pra estar no momento agora. Não tem jeito, tem que remover. Infelizmente, tem que tirar o capete bonitinho. Não tem escolha. Obrigada. Ó, a Isa Rico perguntou qual que é a marca do álcool gel. Esse daqui que a gente tá falando é da Davene, tem no site da Davene, eles entregam. A Davene tem o e-commerce, caso contrário, né, é procurar. só que eu tô usando. E esse é legal, Dani, porque ele tem a... Ele tem... Ele não é o álcool puro, né, ele tem o hidratante junto e não machuca a mão. É, ele não é testado, não faz testes, não testado em animais, ingredientes hidratantes, álcool 70%, secagem rápida e sem ingredientes animal e elimina 99,9% das bactérias. Seca rapidinho, né? O planície já me deixa. Ai, Nani, você é figura, Nani. Já li, só de lejo eu empolguei. Ô, Nani, outra coisa também é muito importante é tomar cuidado com a... a limpeza da casa, né? Tem muitas pessoas com dúvida da limpeza com dúvida da casa. Então, assim... Ó, só uma coisa antes aqui. As pessoas estão pedindo, Nani, faz mais live pra dona doméstica. Então, você pode continuar fixa, amiga, nesse dia? Posso, posso ficar. Então, pronto. Ela fica toda segunda-feira com vocês, viu? É, posso ficar. Nani, você viu que dica bacana que eu coloquei no meu feed da panela de inótes? Você pode falar aqui, bem. Minha filha, a panela, os meus filhos queimaram aquela benção da minha panela. E aí, a limpeza é vinagre de álcool, limão e sal. Você tira toda a queimadura da peça de inox. Mas essa dica só vale para panelas e frigideiras de inox. E serve também, sabe praquele bumbum da panela de tefal? Ele não é de metal? Não fica amarelado, feio? Sai tudo, Nani? Ih, amiga. Eu já fiz isso quando eu queimei a panela com pipoca. Imagina o que ela fez com a pipoca. Eu esqueci da pipoca. Ah, esqueceu da pipoca. Amiga, e aquela dica? Eu vou perguntar uma dica pra você aqui. Você tá dentro de casa, nós continuamos falando sobre a pandemia, gente. Vocês mandem perguntas agora. Depois ela quer que você fale, as meninas estão pedindo, Adélia, que você fale alguma coisa sobre a piscina. Mas antes, eu queria saber, Lu, o micro-ondas, que tá uma coisa que você não usa, muito usado micro-ondas nesse período, né? Coisa congelada. Então tá com cheiro, micro-ondas que tá com cheiro, micro-ondas pra ficar limpinho, não deixar ficar tão gorduroso. O que que faz, Lu? Quais as dicas? Ô, Nani, o bom, é muito bom limpar com desengordurante de cozinha. Que eu sempre dou essa dica nas minhas lives que eu faço, o desengordurante de cozinha. Olha, você sabe que eu não sou de marca, porque você me conhece como eu sou, Nani. Mas o desengordurante de cozinha, gente, tem que ser da Mister Músculo. Eles não me patrocina, gente, mas tem que ser. Porque ele tem uma potência que os outros não têm igual. É a mesma coisa quando eu falo do tira-limo com cloro pra limpar banheiro. Não tem igual. Tem muitas coisas que eu falo compra o mais barato, compra o mais barato, mas esses dois itens tem que ser dessa marca. Então o desengordurante de cozinha, Nani, ele deixa zerado. E se você quiser fazer uma higienização, você pode pegar um recipiente, uma cumbuquinha, colocar água, você coloca, parte o limão lá dentro, e você pode colocar cravo lá dentro e canela. E aí você liga o micro-ondas por um, dois minutos e deixa. Aquela vaporização vai tirar tudo o mau cheiro do micro-ondas. Eu tive uma cliente que queimou, que ela queimou com pipoca dentro do micro-ondas, que é o micro-ondas forno, é um micro-ondas moderno que tem e o cheiro ficou insuportável. Eu consegui remover todo o cheiro desse forno dela. Com o que mesmo? Repete. Água, limão, parte o limão e põe as duas partezinhas do limão lá dentro, cravo e canela. Canela em pau. Tá. Tá? E porque aí ele entra naquelas frestas dentro e começa a eliminar o cheiro ruim que fica. E acabaram de perguntar pra você que piscina, Lu. O que você aconselha em piscina nesse período, hein? Piscina? Mas qual que é a pergunta da piscina? Não entendi. Não sei. Só falar assim, falar um pouco de piscina. Gente, eu preciso que detalhe a piscina, né? É, os cuidados da piscina precisam de cloro, né, Nani? É, cloro sempre, né? Eu tenho uma dúvida. Uma perguntinha, então. Eu queria... Sabe essas receitinhas de colocar emburrifador pra dar cheirinho em casa? Tem muitas receitinhas caseiras que dá pra fazer que não mancha tecido nem nada assim, né? Você tem alguma que você gosta de... Pra tecido, pra cama bem cheirosa, sensação que você troca cama todo dia, é meio amaciante, só que dá marca Comfort e aquele branco concentrado. meio de água e pode colocar meia tampinha de álcool. Aí mistura no borrifador e usa pra cama, cortina, não mancha. E essa mistura eu uso pra passar roupa. As roupas ficam muito perfumadas. Pra quem gosta, claro. E o custo é barato, gente. Mas é meio copo? É meio copo de amaciante, né? Depende do borrifador. Se for um borrifador desse tamanho, você coloca meio, meio, é o tamanho... Isso, isso. Meio água... Porque é 500ml. É, meio água, meio amaciante, coloca a tampinha lá de álcool, chacoalha tudo e manda pau. Eita, Lele! Usa no sofá. Agora não vai jogar no sofá de couro e depois falar que o negócio ficou todo manchado. é tecido, tecido, cortina, cama, pros travesseiros ficarem bem perfumados. Fica maravilhoso o cheiro da cama. Maravilhoso. Jorge Caldeirão, beijo, bem-vindo. Tô entrando na live. De Leide, amada, beijo, minha amiga. E pra passar roupa, Nani, porque é melhor do que você comprar aquele passe bem, porque aquele passe bem não passa nada bem. Não cheira nada. Dá uma dica, então, a Gise tá perguntando onde aromatizante, aromatizantes caseiros. Então, o aromatizante caseiro, aí ela vai... Nani, é que assim, o aromatizante caseiro, ela vai ter que pegar a receita que tem na internet pra preparar com álcool de especiaria, com aquele fixador, entendeu? O ML de essência pura. Então, isso que ela vai preparar esse cheirinho que ela quer. Prepara pra semana que vem, Lu. Que aí você monta Mas se ela quiser também, ela pode comprar o meu, né? O meu é maravilhoso o meu perfume. Dá dica aí, dá onde compra. O meu é só pedir pelo direct, a gente envia por Sedex. Dona, com dois N, Domesticas. Domesticas. É maravilhoso o meu aromatizador. E o meu aromatizador, Nani, ele é feito com essências que é da Alemanha, que vem. Então, não é essência brasileira, nada. É uma empresa que faz pra mim. Então, o cheiro, ele permanece na casa. É muito bom. Muito bom. Não é porque é meu, não. Olha quem entrou aqui. Cupcakes da Lola. Lola, querida! Os cupcakes, elas são maravilhosas, né? É. Lola, quero você fazer numa live ensinando aí decorar um cupcake. Cadê? Ensina a gente fazer um cupcake. É, vou pedir também, vou colocar alguém dando uma dica pra gente. A Simone perguntou a Maciante de qual marca? Você falou Comfort Branco, né? É Comfort Concentrado e é branquinho a embalagem. É esse daí que o perfume é bom. Lu, banheiro. Esteriliza banheiro. Banheiro, tira limo com cloro. Perfeito, não dá trabalho. Espirra onde tá encardido, onde tem bolor, onde tem mofo. Deixa agir por 20 minutos. e não precisa nem fazer esforço. Vai lá, enxágua e ponto final. Banheiro tá zerado. Porque na verdade, Nani, falando em limpeza, não existe mais você ficar comprando água sanitária pra fazer faxina. Água sanitária destrói os pisos. Vai manchando, manchando. Então, hoje tem o tira limo porque você joga num local específico. Vaso sanitário que tem cheiro forte, tampa do vaso sanitário e alguns lugares do rejunte. Não precisa ficar lavando com água sanitária. O Nivaldo aqui falou que cloro tira brilho do porcelanato. Cloro não pode usar em porcelanato de forma alguma. Porcelanato se limpa somente com detergente e na finalização, quando terminar tudo, ele pode pegar água, um pouquinho assim de água, uma tampinha de álcool, um pano zerado, bem torcido e passar no porcelanato. O porcelanato fica impecável. O porcelanato só se limpa com detergente. Estão falando para você aqui, alguma dica para cheiro de mofo em armários? Então, depende o armário. Tem armário que já impregnou o bolor, o mofo. O que acontece, Nani? Infelizmente, é somente a troca do móvel. Não tem como fazer isso. Agora, o cheiro de umidade, tudo, o giz de professor, compra aqueles branquinho, põe no saquinho de organza e pendura vários no armário. Aquilo, ele tira a umidade do armário. Agora, tem cheiros que ficam com a umidade que, infelizmente, não consegue remover mais. Nós já fizemos alguns testes desse e realmente não sai, não sai. Empregna na madeira. Estou perguntando onde acha as bolinhas para colocar nos armários de leite. Bolinha? É. Que bolinha que ela quer? Como chama aquelas bolinhas antigas? Na citalina? É, na citalina. Eu não gosto, acho que deixa o cheiro muito forte. Então tá, ó, o perola rosado. O que fazer com as roupas no armário fechado por muito tempo nessa quarentena, Lu? Abrir o armário e deixar ventilar bastante. A bolinha era de cedro, ouviu? As bolinhas eram de cedro para a gaveta. Ah, tá. deixar o armário para ventilar, né, Nani? E aproveitar alguns desses dias que a gente está tendo bom de sol e ver aquilo que está com mais necessidade e ir lavando. Aproveitar essa quarentena aí e ir colocando o armário em ordem. Né? Porque com certeza a roupa de inverno nossa, se você vai pegar, ela já está com cheiro estranho. Tem que lavar. Não tem o que fazer. É lavar e sol. Lavar e sol. Casaco, se tem casaco, tudo, coloca tudo no sol, gente. Ó, o Vitor Sensei, ele perguntou aqui, como evitar aquelas traças que comem as roupas nos guarda-roupas? Então, traça é um problema muito sério, né? Pode fazer também um saquinho de orgãs ou um outro saquinho que ele tiver na casa dele, ele coloca folha de louro, ele coloca cravo, ele coloca canela em pau, tudo dentro desse saquinho. Fecha o saquinho e espalha bastante pelo armário. Porque a praça não gosta desse cheiro, dessa mistura. Folha de louro, cravo, cravo. Ai, que menina mais linda, viu, Nani? Essa assessora aqui, uau. Tá pegando pra ela a dica, ó. Eu tô mostrando tudo. A blusa caindo. Folha de louro, cravo. Cravo e... Folha de louro, cravo e canela em pau. Canela em pau, o que é? Eu adoro o cheiro, que bom que traça não gosta. Mas aí, tipo, não vai fazer dois saquinhos e depois falar que a traça tá comendo tudo, né? Tem que tascar saquinho no armário. Sem miseria. Sem miseria. A Cris Lane gosta, falou, como limpar e deixar brilhoso o porcelanato e não ter manchas? Então, limpar com detergente. Detergente. Pano, água, coloca detergente dentro do balde com água, põe no pano, passa em todo o porcelanato, água limpa várias vezes. E depois que o chão tá todo seco, pega água limpa, um pouco de álcool, pega um pano zerado bem torcido e passa no porcelanato. Fica maravilhoso o porcelanato. Como limpar janelas de madeira? Nossa senhora, agora eu vou te amarrar até meia-noite, Lu. Não, janela de madeira, Nani, é detergente, porque você tem que tirar sujeira grossa. Aí tem pessoas que gostam de passar aqueles óleos de peroba pra ficar brilhando. Eu não gosto daquelas meleca que eu acho que aquilo ali acumula e fica mais nojento ainda depois. Então, é limpar com detergente. Não tem segredo. Estão perguntando se álcool com cravo pode passar nas paredes. Na parede? É. Não, porque o cravo ele solta uma tinta dentro do álcool, hein? Mancha tudo. É, como tirar mofo de cortina? Quem perguntou? A Neide, Matias. Tem que lavar mesmo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Algum local dela deve estar com umidade que tá transferindo pra cortina dela. Salete Campari entrou aqui. Manda beijo pra Salete Campari. Mais duas perguntas. Uma pessoa quer saber qual purificador que você usa nos seus posts. Purificador? É. Falou. Qual que é o purificador dos seus posts? Se for a máquina que eles estão falando, é uma máquina higienizadora. Essa máquina ele higieniza tudo. Colchão, travesseiro, almofada, sofá, piso. Então, ela tira todas as bactérias e ácaros de dentro da nossa casa. E aí, se a pessoa quiser mais informações, me chama no direct que a gente tem a pronta entrega. É uma máquina que vem da Alemanha. Essa máquina é fantástica. Fantástica. Eu fiz andares dentro do meu quarto, na cozinha, na sala, na entrada, no hall. Nami de Deus, você não tem ideia o que sai do nosso colchão. É assustador. É assustador. Vou dormir no chão. Ó, tem um perguntando aqui também. Pra rejunte de piso e pra limpar lustres. Nossa, é verdade, lustre a gente tá precisando saber. Nossa, tanta luz alta aqui. Primeiro é coragem pra subir uma escada de dois metros. Primeiro, vocês vão precisar do homem. Mas as duas se arrebentarem, né, Nani? Semana que vem tá a Nani. Toda canta que eu tô vendo. O que vocês fizeram? Boa tarde, Brasil. Essa que caiu ontem. Deixa cair. Nani, ó, paninho com detergente. É lustre de cristal ou ele é... Cristal. É paninho com detergente e limpando e passando. Eu tenho um aqui, ó. Ó. Tá vendo? É. E aí vai cristalzinho por cristalzinho com paninho com muita paciência nessa vida. Entendeu? E vai limpando um por um. Sai tudo. Amiga, a Simone tá perguntando onde vende o purificador. Purificador? É só me chamar no direct, no meu Instagram. Aí eu dou todas as informações pra ela. Dona com dois N, domésticas. Domésticas. Isso. O Igor tá perguntando como tirar o limo de lodo do chão. E tão perguntando de rejunte também. Depende o piso, Nani. Se depende o piso, que local que é esse lodo e que piso é esse. Eu preciso de detalhes pra poder dar dica que senão pode queimar o piso da pessoa. Agora, se for dentro do banheiro, o tira limo com cloro pode ser até porcelanato na parede. Ele não queima. Você vai direto no rejunte, ele não queima o piso. Não é problema porque a minha empresa faz pós-obra também e tem certos tipos de obra que já terminou há muito tempo e aquele rejunte ficou danificado. Então, a minha equipe coloca isso daí sem problema nenhum. Tem que saber usar. Qual que é? Eu não tenho. Tira limo com cloro da Mister Músculo. Marcela, você vai montar uma cartilha, né? Eu estou. Eu estou com bloco aqui em espaço para treinar. Ô, Nani, daqui um dia vai sair. Eu vou deixar o caderninho da Marcela Venâncio. Deixa ela estar. Não, vou vender. Não, eu vou deixar a live salva, tá? Tá. Vou deixar a live salva. Está indo para o IGTV. Está indo para o IGTV para todas as pessoas que depois quiserem ver novamente eu pergunto as respostas aí. E eu criei hoje só que não consigo acessar ainda. É, não sei. Um YouTube para eu colocar no YouTube. Muito bacana, Nani. Legal, hein? Mais para frente. Ó, mas se alguém souber aí eu não estou conseguindo criou. Se alguém quiser me ajudar. Você criou e não está conseguindo colocar o vídeo? Não está. É. Depois você me chama, Marcela. Aí a gente se fala. Vou te chamar. Não está conseguindo, amiga. Criou hoje. Ó. Tintim Alcântara. Cândida com açúcar tira mofo de qualquer lugar. Tira da roupa, tira de tudo. Eu não vou falar daquilo que eu não testo porque tudo que eu passo é testado por mim. Então eu acho muito delicado eu aceitar algo que eu preciso fazer teste. Entendeu, Nani? O povo está querendo ver o brinco. Deixa eu ficar um minuto. É chiquei. Olha. Esse brinco é de quem, meu Jesus. Será que é da Karina Mural Design? Eu acho que é da Karina. É lindo mesmo, gente. Não sei, meu Deus. Não, gente. Isso porque ela está num sítio. Agora, no programa dela, vocês não têm noção dos brinquinhos dela. Esse é o básico. Você não vê não, hein, amiga? Você não vê não. Ela está dentro de casa cozinhando. É o básico. Ó. A UVBIT mandou até presente. Ó. Estou tão básica que olha como que eu estou. Estou com o bode, amiga. Olha isso. Estou com o bode que mandaram aqui pra mim. O bode, a UVBIT. Mandaram álcool. Mandaram, o que é aquilo ali? A Vegas Makeup mandou maquiagem. Nossa senhora. Olha o olho. Olha o olho do povo. Até derrubou. Ô, Nani. Nani. Eu vi que você ganhou várias orquídeas e eu fiquei de olho porque eu sou apaixonada. Mostra a orquídea. Ó. A orquídea aqui, ó. Nossa, ela está linda, 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 linda. Ó, ganhei essa orquídea. Ganhei o Vegas aqui. Makeup mandaram. Eu vou fazer assim. Eu vou pedir o povo pra mandar então. Estão mandando pra mim. Mandar pra gente sortear, né, Lu? Ah, eu também acho, Nani. É, ó. Eu também acho. Não é marmelada, hein, gente. Ó. Tem tantas... Olha, tanta coisa de maquiagem mandaram aqui pra mim. Eu agradeço o carinho de todo mundo, né, Lu? Ó, mandaram maiôs. Mostra maiôs, Marcelo. Isso aqui não, né, Lu? Isso aqui não é. Ó. Olha que bonitos que mandaram. Ó, bori, rosa. Peraí, gente. Eu não sou bem. Ó, aqui, ó. Também mandaram aqui, ó. Lipalzinho, ó. Lipzinho. Ó, lipzinho, ó. Mandaram pra mim. Que chique, hein, Nani? Olha! Eu só tô mostrando com ele o carinho, viu, gente? Não tô ganhando nada, não. Só tô mostrando porque mandaram de presente. Lá em casa, a Patrícia Limoges que mandou. Aí eu vou mostrar porque eu acho que a gentileza gera gentileza, né, Lu? Olha. É, olha, não é válido, viu? Tinha que compartilhar com a convidada do dia, sabe? Eu acho palhaçada isso. Ó, Vegas mandou maquiagem. Não, vou mostrar e vou pedir. Eu sou obrigada a ver essa maquiagem, esse esbóreo, o álcool, brinco e tenho que ficar aqui olhando. Orquídea. Miga do céu! Essa orquídea foi muito bonita, Roberto Rabelo, pra ajudar os produtores de Atibaia. É, eu vi que lindo! Viu, eles não estavam querendo, perdendo, né, na verdade, toda a plantação. Então, o Roberto Rabelo, só siga o Roberto Rabelo, gente, no Insta, ele abriu espaço na casa dele e tá vendendo com um precinho bem bacana, todas as flores, pra ajudar. Mas eu vou pedir quem quiser mandar pra gente aqui, sortear na nossa live, pode mandar. Porque tão mandando pra mim? Manda, fala que a Patrícia Limonges e ela manda e a gente sortear também. Pode mandar, Anivaldo. Quer mandar o quê? Quem? Já tão arrumando brinde pra nós aqui, deixa eu ver presentes. Nani, os brincos! Ah, eu quero Nani na TV, já, já, gente. Logo, logo, tudo isso passa. Passa. Né, Nani? Até a uva passa, imagina a gente. Simone, quatro, 43 alvos, cortina e de linho branco. Como tira mancha de mofo? Então, o mofo, Nani, é o que eu te falei. Ou você vai com a água sanitária ou até se tira limo com cloro, entendeu? Pra tirar mancha do mofo. Agora, se for derroupar, é água, vinagre e bicarbonato de sódio. E até o meio limão espremido. Você vai tirar tudo da roupa e depois você vai fazer a lavagem normal da peça. Estou perguntando aqui de desembaçar vidro. É. Não, limpar o vidro sem deixar embaçado. Sem deixar embaçado. Então, não comprem mais aquele... Como que chama? Meu Deus, me deu branco? Tem essa aí. Vidrex. O famoso vidrex. Por quê? Vidrex, ele mancha muito mais ainda. Então, vocês querem ter tampo de mesa de vidro impecável e espelho e janelas de vocês de vidro impecável? Limpa com detergente. Olha que lindo aqui o Nivaldo. Nivaldo Zago Explore. Ele falou, vou mandar textos de Roma e de Fátima pra gente sortear. Obrigada. Olha que gracinha. Dona doméstica, pode fazer o teste com a candida e açúcar que você vai ver que sai tudo na parede como na roupa. Vou testar e depois eu falo. Eu preciso testar senão o povo depois me esgana se não der certo. É, tudo dela é testado mesmo, viu, gente? Ó, estão perguntando várias coisas. Parede, como é que... Como limpar as paredes? Então, a parede pode comprar aquelas buchinhas anti-risco, aquelas que a gente lava a louça, que ultimamente eu tô aconselhando ter só ela em casa. Não comprar mais essas verdes e amarelas que risca tudo. Comprar anti-risco. Porque aí você limpa espelho, você limpa tampo de vidro, você não estraga mais nada na tua casa. E... Pede pras pequenas de alumínio também? Também. Também. Por isso que é melhor comprar essa daí anti-risco. Vamos ver. E aí você limpa com o quê? Daí só... Nós vamos ter que deixar pra Lu responder semana que vem mais também, né, Lu? É, se não... Quer se deixar o povo ver ou vai perguntando. Não tem jeito, Nani. Essa senhora... Lu, convida aqui pras redes sociais. É arroba dona com dois N domésticas. Tem sempre dicas, tem várias dicas que tá eu e a Nani junto do programa dela. Então, assim, é só entrar lá. Sempre tem dicas pra vocês. Maravilhosas que funcionam. Ó, quem tá assistindo também é só... Eu acho que pra cá, né? Quando eu faço... Aqui no cantinho, no centro superior esquerdo, vai... Se você clicar em cima, vai clicar, vai dar pra você visualizar o perfil dela lá. É só colocar dona doméstica. Ah, tá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Visualizar dona doméstica. Tá vendo? Tá assistindo também pode fazer isso e já seguir. Nani, convido a Bete Russo também. Ela é maravilhosa e fala do Oponopomo. Vamos convidar, gente. Quem é bacana, manda recadinho pra mim no direct. Estão perguntando pra você, Luz, se existe diferença entre detergentes, maçã, neutro, coco e etc. Coco. Coco é o carro-chefe. Coco é o carro-chefe pra tirar mancha de roupa, pra deixar os móveis brancos, brancos, sem amarelar e sem manchar e pra você fazer a faxina de toda a casa. Por isso que eu insisto tanto em comprar o de coco. Porque é top, cara. Não adianta. Ó, lembrando que amanhã é do Escafone Paranormal, meu amigo pessoal. E o André Rezende com dicas naturopata. Uma naturopata desse país, hein, gente? E fitoterapeuta, hein? Ô, Lu, eu vou chamar agora a Virgínia Gaia pra responder agora com o tarô. Se você quiser fazer uma pergunta, você já pode mandar a pergunta pra Marcela. Faz agora. Você vai ser a primeira com a Virgínia do tarô. Ah, eu vou ser a privilegiada. Pode fazer a pergunta pra Marcela já que ela tá com a mão ali, ó, já vai escrever a pergunta. Agora me pegou de surpresa. Não sei nem o que que eu pergunto, Marcela. Pensa aí, ó, nome completo, data de nascimento, uma pergunta que você quer saber. Ah, não nem precisa porque a Virgínia já tem. Só fala a pergunta, assim. Ah, já sabe. É, acho que tem. Vamos lá, vou perguntar sobre o meu trabalho. Trabalho. Tá bom. Lu, ó, então eu vou parar contigo aqui. Tá. Lembrando que toda segunda-feira a Dona Domésticas está comigo, viu, gente? A gente vai fazer, a gente vai mostrar dicas, dando dicas poderosas pra vocês, tá? E agora, viu, Fernanda Gazella, a gente vai voltar agora com a com a Virgínia Gaia com o tarô cigano. Marcela, depois salva no final, quando terminar, dá aqueles telespectadores, sabe? Quantos assistiram? Printa ele pra você me mandar no WhatsApp. Você sabe que não tá? Tá aparecendo direto pra gente mandar pro IGTV e não tá finalizando com isso? Não. Porque pra mim não aparece só pra vocês. Tanto é que a gente não tá conseguindo salvar a live pra ficar 24 horas. Tá indo direto pro IGTV. Meu tá indo direto pro IGTV. Caramba! Eu não consegui salvar as minhas, acredite se quiser. Tá. Não sei o que eu fiz. Ó, beijo grande e até segunda que vem. Eu salto. Beijo, amado. Te amo, miga. Beijo. Tchau. Cadê a Virgínia Gaia? Vamos chamar a Virgínia. Agora, vamos responder no tarô, um pouco de tarô, como a gente prometeu desde o início, viu, gente? Vocês fazendo as perguntas agora. Ela é maravilhosa. Segue ela aí nas redes sociais. Dona, com dois N's. domésticas, tá? Aí, ó. Então, vou chamar a Virgínia. Beijo, Superlize. Beijo, Lizete. Deixa eu ver se a Virgínia tá aqui agora. Ela inteira, me beijo. Beijo, Herculano Silva, meu amigo. Vou chamar a Virgínia. Que venha, Virgínia! Iê! Chegou! Estive assistindo vocês aqui. Estava aqui o tempo todo assistindo, acompanhando as dicas. te chamo depois, Marcos Ferraz, chamo sim. Amo a Virgínia. A Elaine tá falando que ama você, a Lizete também. Vou ver quem manda o vídeo primeiro antes que a gente vai responder. Ela inteira, um beijo. Tô aqui com o meu baralho cigano. Um beijo. Agora vai começar as perguntas pra você, Vi. 14 perguntas anotadas. Vamos lá. Opa, vamos lá. Primeira pergunta. A Genaína Viana da Silva, 19 de 11 de 72. Ela quer saber se a união estável dela vai sair ainda esse ano. Vamos ver. Vai demorar um pouquinho. Acho que tem coisas aí que não estão muito claras. Tá precisando de uma conversa mais franca, mais direta sobre o assunto. tem coisas que precisam ser lucidadas e que não estão bem resolvidas aí. Questões em relação a dinheiro, tem coisas em relação a divisão, tem muito orgulho no meio da história vai ter que conversar melhor. Francis Susan, beijo. A Thaís Adriane está aí. Ela queria saber a respeito do relacionamento dela. Ela só falou dos signos mesmo. Agora não é nem para o baralho. Ela falou que ela é de Sagitário, namorada de Aquário. Thaís, deixa eu te falar. Essa coisa de compatibilidade de signo lá não tem muito fundamento na astrologia. Eu vou responder aqui com o baralho cigano para você. Porque assim, o que acontece? Quando a gente fala de signo, a gente tem que fazer, para ver relacionamento, a gente tem que fazer o mapa astral de um, o mapa astral de outro numa técnica chamada sinastria. Compatibilidade de signo não tem embasamento técnico na astrologia. Então, vou responder aqui com o baralho cigano que a gente vê como é que está o seu relacionamento. Thaís, eu acho que está super legal. Eu acho que vocês estão num pique de crescimento. Tem muita coisa ainda. Eu acho que tem muita coisa para vocês conhecerem e se conhecerem ainda. Mostra que talvez vocês estejam numa pegada meio assim... Ainda está uma coisa meio tímida, meio fechada. Eu acho que está precisando assim... Tem muito potencial de abrir essa relação, assim, de abrir esse relacionamento dele ter uma abertura emocional muito grande. tem muita coisa para vocês explorarem e até trocarem. Acho que é uma relação de aprendizado muito forte. Só precisa falar um pouco mais, melhorar a comunicação. A Simone Estegos, ela perguntou quando que ela consegue comprar o próximo imóvel e quando que ela conseguiria abrir o negócio próprio dela de comida. Então, peraí, quando ela consegue comprar... Primeiro, quando ela consegue comprar... Próximo imóvel. Ela, dia 2, não tem um. Está saindo em breve. Eu acho que, assim, está no caminho dela. Ela só tem que se organizar um pouco mais. Está no caminho dela. Saíram cartas, na verdade, que mostram que, assim, ela tem que fazer os planos dela. Aqui mostra, assim, de repente, alguém, não sei se ela é casada, não sei se ela vai fazer a compra com alguém da família, se ela vai fazer algum acordo. Aqui mostra que tem, assim, tem alguém que ajuda ela a fazer esse negócio. E alguém que entra, muito importante, olhar bem o contrato, tá? Olha o detalhe do contrato. Mas eu acho que vai sair, já está no teu caminho, sim. É, e ela perguntou também do negócio próprio de comida, né? Mas aí eu... Deu alguma coisa de comida? Gente, é uma pergunta, por favor, sejam objetivos, não é uma consulta, é uma pergunta bem objetiva. Vamos lá, o negócio dela... Tem que amadurecer ainda um pouco mais essa ideia, tá? Está muito no ar ainda. Precisa pesquisar mais, precisa buscar mais, até conhecer mais o mercado. Está muito crua essa ideia. Ó, a Dini Flor, foi bem ampla até a pergunta dela. Dia 11 do 12, de 76. Ela quer saber como que vai ficar o resto do ano para ela. Então, vamos falar de... Acho que profissional, né? Porque... Ela não soube... O tarot é preciso quando a pergunta é objetiva, viu? É, quanto mais a gente objetiva na pergunta, mais o objetivo é na resposta. Aqui mostra que ela vai ter ainda um período meio batalhado no campo das finanças, tá? Vai ter que, assim, se planejar melhor financeiramente. Acho que a parte financeira ainda vai ser uma preocupação para ela e isso vai ter que vir até antes da parte afetiva, tá? O afetivo também ela está olhando muito, mas, assim, conclui sua carreira no teu trabalho e nas finanças. Acho que esse que é o fundamental nesse momento. Sueli, ela já falou o primeiro nome, dia 4 do 7 de 57. Ela quer saber se o processo na justiça vai se resolver. Vamos ver. Perguntado o processo da Sueli. Sueli, vai se resolver. Eu acho que tem uma possibilidade de também fazer um acordo aqui. O que você tem que tomar um pouquinho de cuidado? Tem que acompanhar bem de perto. Eu acho que, assim, pode haver uma possibilidade aí de um acordo, mas eu não sei se vai ser muito legal para você. Aqui está pedindo para você não ser ingênua, olha as coisas com detalhe, que dá para fazer um acordo sim, mas não nas condições que eles querem. Tem que fazer também nas suas condições. mais. Certo. Respira, Virgínia. Vamos ver. Daí a Lu, ai, esqueceu da Lulu. A Lu, é verdade, boa pergunta. O trabalho dela, gente. Dona doméstica, trabalho. Vamos ver. Olha, ela mostra aqui que ela está em uma fase meio com algum medo, que a coisa está indefinida, está meio incerta. mas vai se ajustar, mostra que ela vai passar por uma fase de muitas incertezas e de bastante medo sobre o que vai acontecer, sobre o que vem no futuro. Aqui fala que é o seguinte, vai, assim, ela passa por esse momento meio de incerteza, esse momento meio incerto, ela continua a insistir e as coisas acabam se estabilizando depois, ainda que demore um pouquinho. Aqui mostra também possibilidade dela buscar ainda inovar novos clientes, novos acordos, novas parcerias que podem ajudar ela até encontrar de novo essa estabilidade. Certo. Deixa eu ler aqui. A Elisete Lembo está perguntando do processo na justiça que vai sair 28 do 2 de 58. Vamos lá. Outro processo. Vamos lá. Vamos lá, Elisete. Olha, está um pouquinho difícil esse processo. Parece que, assim, existem algumas questões que precisam ser revistas nesse processo. Não sei quem está cuidando do processo para você, pede para você acompanhar mais fortemente, pede para você dar um pouquinho de cuidado e, de repente, ver se está tendo uma estratégia nesse processo. você pode ganhar, mas você vai ter que mudar um pouquinho a maneira como ele está sendo conduzido. Maria Fernanda Gazalho, 25 do 11, 60. Perspectiva na área profissional. Vamos lá. Perspectiva na área profissional. Vamos lá. Olha, vai passar um periodozinho aqui que vai ter que pedir, vai ter que ter um pouquinho de calma, tá? Vai, assim, é uma fase que as coisas podem demorar um pouco. Não pode se desgastar nem se desesperar. Insiste, vai na fé. Eu acho que, assim, você acaba conseguindo fazer as mudanças que você quer ou se recolocar. Eu acho que aqui mostra uma situação que ela está um pouquinho aflita. É o momento de mudanças. Vai conseguir se estabilizar, mas vai demorar um pouquinho. Então, mantenha calma, força que vai dar certo. Ó, na ordem aqui dos que eu tinha anotado, hein? Eu não sei se é nação ou nação. Gomes Sobrilho, 29 do 12 de 93. Ele falou que ele quer ser apresentador de TV. ver se vai dar certo. Boa sorra. Vamos ver. Olha, é uma mudança razoável para ele. Tem muita coisa, assim. Aqui mostra que ele está aberto a mudanças. Ele está aberto aos novos caminhos. Eu acho que ele tem que realmente buscar isso. Ele tem talento, tá? As cartas mostram assim. Ele tem talento. Ele tem, inclusive, possibilidade de reconhecimento. Ele tem que encontrar pessoas e situações que abram portas para ele, tá? Os caminhos estão ali, estão dados, mas ele precisa de uma mãozinha. Eu acho que essa solução ele encontra logo. Ele só precisa ir mais atrás das pessoas, tá? Mas ele tem talento, sim. Isso, Nata, sucesso! Muito sucesso para você, querido. Alan Carvalho Novo, 1 do 11 de 91. Ele quer saber se depois da pandemia ele volta a morar na Argentina. Argentina. Ele faz gostoso. Vamos ver. Elaine, Cristina, beijo, bem-vinda. Ele precisa cuidar um pouquinho mais e pensar como que ele vai resolver isso na parte prática. eu acho que tem essa possibilidade, sim. Ele precisa perceber se organizar financeiramente a parte prática. No que ele vai trabalhar, como que ele vai se organizar lá. Ainda não está muito claro isso. Acho que talvez até por conta da pandemia as coisas devam estar muito mexidas. Ele tem essa possibilidade mesmo de voltar, mas pede para ele ter um pouquinho mais de organização e de pé no chão. Ver os recursos, ver como é que vai ser a vida dele lá. Mas acho que ele consegue voltar, sim. Ainda tem um tempinho, mas consegue voltar. Francis, Susan, manda novamente a pergunta que a gente fica meio perdida aqui, gente. Ó, Letícia do Santos Tomás, 27 do 3 de 93. Ela quer saber sobre o amor. Manda a pergunta objetiva. Não é sobre o amor. Você quer perguntar assim, vou encontrar um amor, estou bem no meu relacionamento, vai dar certo. Entendeu? Vai encontrar um amor. Seja objetiva. As perguntas... É, aqui ficou uma pergunta muito ampla. É, assim, aqui ficou, né, ficou uma pergunta muito ampla, a resposta acaba ficando um pouco ampla também. Mas, assim, mostra que ela precisa, na verdade, saber mais o que ela quer, né, em termos afetivos. Eu acho que, assim, ela tem escolhas, ela tem possibilidades, mas ela precisa saber onde que ela quer chegar. Se ela não souber onde que ela quer chegar, as coisas ficam um pouco difíceis, né. No relacionamento também, pede para ela não ser, assim, tão... É... Não ser tão... Idealizar tanto. Ela precisa ter um caminho prático do que que ela quer e bem objetiva. Ana Zapateiro, por favor, quero saber sobre a minha vida amorosa. Eu estou num relacionamento, quero saber se vai dar certo. 9 do 9, 77. Vamos ver. Isso, pergunta bem objetiva, gente. Tá no relacionamento, vamos ver. Olha, vocês estão se conhecendo ainda, tá, Ana? Eu acho que tem coisas ainda que vocês precisam se conhecer e me parece que vocês estão numa fase, assim, que está difícil tocar no ponto ali sobre compromisso ou não, está num ar de mistério, a pessoa parece que não está deixando, assim, não tem, está rolando muito espaço. Saiba aproveitar bem as oportunidades, a oportunidade que surgir para você falar sobre o assunto e para a coisa, para ter esse compromisso que você espera. Eu acho que surge essa oportunidade e tem ali uma chance mesmo do relacionamento dar certo. Mas você precisa pegar ali nas entrelinhas também como que estão as coisas. Virgínia, eu vou fazer mais duas perguntas saideiras, porque já com quase sete horas da noite. Silvana Camelo, 2 do 4, de 54, ela teve dois câncer, dois câncer de mama, e queria saber sobre saúde. Opa, vamos lá, vamos na fé. Essas eram cartas muito legais, eram cartas muito boas, você encontra, sim, eu acho que, assim, o que você precisa, fazer o acompanhamento, aqui pede para você estar presente, fazer esse acompanhamento de perto, mostra, inclusive, uma pessoa, não sei se, provavelmente deve ser seu médico, alguém que está te orientando, que é uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo e que vai te aconselhar nisso, mas serão cartas positivas, cartas de um retorno de vitalidade, uma retomada de vitalidade. Eu acho que, assim, segue tudo direitinho, faz o acompanhamento, fé que as coisas estão indo bem. Ó, Silvana, Silvana, vou ler a sua, Silvana, Silvana Costa, ela é de 22 do 4, de 72, ela falou que ela está sozinha há muito tempo que ela queria saber se ela vai aparecer alguém desse ano para ela. Vamos ver. Precisa conhecer gente, né? Eu acho que, assim, não tem porquê, aqui segue uma coisa assim, não tem porquê ela não ter um relacionamento legal, só que ela tem que ampliar a vida social um pouco dela, ela tem que conhecer pessoas, ela tem que estar aberta, ela tem que trocar, mas daí, e se permitir tentar também, tá? Aqui mostra, assim, tem que se enamorar um pouquinho, tem que conhecer as pessoas e se permitir dar espaço, tá? Eu acho que, assim, é importante ela ter para as pessoas, né? Conhecer bastante, até para ela ter possibilidades de fazer escolhas no campo dos afetos, que aqui a coisa está muito assim, ela quer um relacionamento, mas está muito, não está conhecendo gente, não está trocando, não está conseguindo nem escolher. Então, pensa que a escolha é sua e você tem que estar mais preparada e mais aberta e fazendo, né? Indo atrás também, conhecendo pessoas, aí as coisas podem rolar. Virgínia, maravilhosa, quero te agradecer. Lembrando que amanhã tem o Edu Estafon, gente, paranormal, e o André Rezende, naturopática do Derapeu, um programa, uma live maravilhosa. Amiga, quero te agradecer e por favor, convida para as redes sociais. Gente, estou aqui no Instagram, Virgínia Gaia, não tem ceder, tudo com ele, tudo junto, Virgínia Gaia. Só me seguir no Instagram, eu ponho dicas todos os dias, ponho uma série de coisas ali, podem me acompanhar. Também estou no Facebook, quem quiser ir pelo Facebook, Virgínia Gaia, Surgia Tarot e Code. Eu continuo atendendo, sempre atendo online, né gente, meus atendimentos são presenciais e online, nesse momento estou atendendo só online, mas sigo atendendo normalmente. Informações lá no meu site, virgínia gaia.com.br. E toda segunda aqui, na live. Toda segunda aqui, claro, segunda-feira que vem, estamos de volta, que me forte. Obrigada, amiga, te amo. Beijo, também te amo, bom te ver. Bom te ver também. A Marcela, o Insta, dois L's. Beijo, Marcela. Marcela com dois L's, V, são dois D's, tinha gente falando que estava me procurando, não estava achando. Ah, vou lá. Não tem uma pergunta, também tem mais. Adorei a assistência aí, super, né? Super em cima, adorei a assistência aí. Ó, Marcela, dois L's, Marcela com dois L's, V, que eu não entendi porquê, Venâncio, dois V. Não precisava colocar, né? Coloca o Marcelo Venâncio, só. É, mas assim, é, eu só tenho que se complicar, né, Vê? Tá tendo muito a Marcela Venâncio. Eu não conheço nenhuma. Meu Deus do céu. Mas nem uma sobrinha Venâncio, só tem uma Marcela, que é a minha sobrinha. Ó, amanhã então tem Edu Escafone, vou falar pra vocês, ó, amanhã tem Edu, olha o papel, eu tenho que passar pra minha agenda, maravilhosa aqui, ó. Amanhã tem Edu Escafone, maior paranormal do Brasil, com André Rezende, naturopata e psicoterapeuta. Quarta-feira, temos a maravilhosa da Márcia Fernandes, vidente, Márcia Fernandes, quarta-feira, e a poderosa aqui, Elaine Oribes. Elaine Oribes vai estar quarta, Vi? Ai, que sensacional. que mandou essa agenda pra mim maravilhosa, que é a agenda de Elaine Oribes, tá? E quinta, depois eu passo pra vocês, e sexta também, que tá uma loucura, tem um monte de gente pra fazer essa live, e meu, só os fixos que eu sei. Aí eu vou, depois eu passo pra todo mundo. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, beijo no coração, gratidão, Vi. Beijo. Beijo. Tchau, irmã, beijo. Tchau. E vou ver agora, eu acho que quinta-feira tem Kátia Gaia, acho que a Kátia falou que pode quinta, tá? Toda quinta-feira Kátia Gaia. Ai, tem tanta gente legal, tanta gente bacana. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque todo mundo, olha, falei com o Dienes ontem, Dienes, que é meu amigo, cantor, aquele que mora muito tempo fora, né? Na Colômbia, Espanha. Aí ele mandou pra mim, que ele gravou um clipe novo agora, com uma cantora da Colômbia, e eles querem participar da minha live, eu vou adorar. Então eu vou começar a colocar música também, pra gente, nas lives. E tem uma artista portuguesa também, que vai fazer a live com a gente. Então tá ficando muito legal. Eu quero só agradecer vocês. Beijo no coração, e ó, três vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Vou salvar a live.